Eu documentei... Você tem... Você tem... Você tem... Mas se... Por favor... Então você faixa a bola... Eu sou obrigada a mim? Tu baixa a bola! Oxi! Filma, filma, filma! Tá filmando? Não! Oxi! Caraca, velho! Tava doendo! Eu falei fazer isso não! Tô fazendo isso! Agora acho que o vídeo vai vir aqui, é que eu vou abrir um ouro? Tchau! 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 Obrigado.